O que vejo Deus Mas o teu olhar enxerga o que eu não vejo Meu amado Cristo Quando em minha frente eu vejo o mar fechado Ou um vale de ossos secos pelo chão Eu confesso, eu sinto medo Pois a dor invade o meu coração Eu preciso enxergar prosperidade Onde só vejo iluminar E se a morte aparecer na minha estrada Preciso enxergar a vida Meu olhar é limitado e eu não vejo Realmente o que eu preciso ver Mas se estou em tua presença Vejo além das evidências E por isso eu venho a ti Amado meu Abra os meus olhos E me faça ver além da multidão Quero ver esta muralha vindo ao chão Quero contemplar o mal sendo vencido Abra os meus olhos E venha sobre a minha vida Com tua glória Eu preciso enxergar minha vitória Eu preciso ver a bênção em minhas mãos Abra os meus olhos E me dê a chance de te contemplar Pois passe a passe eu quero te adorar E dizer que não há outro além de ti Vem sobre mim Eu preciso enxergar prosperidade Onde só vejo e não E se a morte aparecer na minha estrada Preciso enxergar a vida Meu olhar é limitado e eu não vejo Realmente o que eu preciso ver Mas se estou em tua presença Vejo além das evidências E por isso eu venho a ti Amado meu Abra os meus olhos E me faça ver além da multidão Quero ver esta muralha vindo ao chão Quero contemplar o mal sendo vencido Abra os meus olhos E venha sobre a minha vida Com tua glória Eu preciso enxergar minha vitória Eu preciso ver a bênção Eu preciso ver a bênção em minhas mãos Abra os meus olhos E me dê a chance de te contemplar Pois passe a passe eu quero te adorar E dizer que não há outro além de ti Vem sobre mim Vem sobre mim Vem sobre mim Obrigado.